Andar com fé eu vou, que a fé não costuma fraia Andar com fé eu vou, que a fé não costuma fraia Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral Oh, 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 no pedaço de pão A fé tá na maré, tá na lâmina de um puial Oh, 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 na luz da escuridão Andar com fé eu vou, que a fé não costuma fraia Andar com o velvão, que a fé não costuma vai errar Andar com o velvão, que a fé não costuma vai errar Andar com o velvão, que a fé não costuma vai errar Que a fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer Oh, no calor do verão A fé tá nivessando, a fé também tá pra morrer Oh, da luz na escuridão Andar com o velvão, que a fé não costuma vai errar Andar com o velvão, que a fé não costuma vai errar Andar com o velvão, que a fé não costuma vai errar Certo ou errado até A fé vai onde quer que eu vá Oh, a pé ou de avião Mesmo a quem não tem fé A fé costuma acompanhar Oh, pelo sim, pelo não Oh, andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Oh, pelo não Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Oh, pelo não Que a fé não costuma falhar Que a fé não costuma falhar Que a fé não costuma falhar Que a fé não costuma falhar